Estamos aqui no Monte Sião e esse aqui é o Portão de Sião, de lá de fora da cidade construída pelos otomanos. Aqui nós estamos no Monte Sião, nós vamos entrar na parte onde Jesus celebra a Páscoa e também onde acontece o Pentecostes. Aqui provavelmente é o túmulo do rei Davi, hoje é uma sinagoga.